Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações, veja até o final. Oportunidades poderosas, para Maio de 2021. Os seres de luz, dos reinos da verdade iluminada, referem-se a Maio, como o mês místico de Maio. Isto se deve aos diversos alinhamentos celestes, e ajuda dos reinos celestiais, com a qual a humanidade é abençoada, em Maio. Neste ano, devido às incríveis mudanças, que todos nós temos vivenciado, desde o equinócio de Março, a humanidade, e a Mãe Terra, estão recebendo mais oportunidades, do que o habitual, para transcender o caos e elevar-se à luz, durante este místico mês de Maio. A Companhia do Céu, gostaria de compartilhar conosco, a assistência que receberemos em Maio, para nos ajudar a liberar o passado, e avançar na luz. Desnecessário dizer, que é sempre extremamente benéfico, optarmos por aproveitar a intervenção divina, que nos é oferecida pelo Alto. 1º de Maio, é celebrado como o dia da ascensão de Saint Germain. Todos os anos, neste dia santo e sagrado, Saint Germain dirige suas legiões de arcanjos da chama violeta, para abençoar a Terra, com frequências intensificadas da chama violeta. Esta é a frequência de luz, de nosso Deus, Pai, Mãe, que transmuta mais efetivamente, nossas criações errôneas, de volta à luz. Durante o mês de Maio, experimentaremos novas, e incrivelmente poderosas frequências, da luz solar cristalina de quinta dimensão. Cada influxo de luz, traz à superfície a negatividade, que conflita com essa luz, para que seja curada e transmitada, de volta à sua perfeição original. Para evitar, que este influxo de luz agrave os desafios da humanidade, Saint Germain está orientando seus arcanjos da chama violeta, para banhar a Terra, e toda a sua vida, com as frequências mais intensas da chama violeta, que a lei cósmica permita, durante todo o mês de Maio. Os trabalhadores da luz encarnados, podem contribuir com a eficácia desta dádiva divina da chama sagrada, invocando a chama violeta, regularmente. Se pedimos a nossa presença eu sou, que consague nossa força vital, para ser a porta aberta, para este influxo da chama violeta, em nome da coletividade humana, do reino elemental da Mãe Terra, estaremos ajudando, imensamente. Numericamente, 2021 a um ano 5, na soma de seus números. Isto significa, que 5 de Maio de 2021, é o quinto dia, do quinto mês, de um ano 5, ou seja, é um dia 555, um portal estelar. Os seres de luz, revelaram que esta frequência numérica, está formando um portal, e criando espaço para um novo portal estelar, para as frequências de quinta dimensão da luz solar cristalina. No dia 5 de Maio de 2021, este portal estelar, 555, será aberto, pela primeira vez. As frequências de luz de quinta dimensão, que abençoarão a Terra, através deste portal estelar, moverão a Mãe Terra, e toda a vida em evolução sobre ela, em direção à luz, de novas maneiras. A Companhia do Céu, nos informa que esta ajuda está sendo permitida pela lei cósmica, graças ao progresso indiscutível, ocorrido durante os influxos de luz, que a humanidade desperta cocriou com a Companhia do Céu, desde o equinócio de 21 de março. O influxo de luz divina, que abençoará a Terra, através deste novo portal estelar, é destinado a mover a humanidade, para um novo espectro de possibilidades. Os seres de luz, afirmaram que esse portal, preparará o caminho para mudanças interdimensionais poderosas, que nos aproximarão mais da mudança evolutiva, para a consciência unitária, que a humanidade desperta, está sendo chamada a cocriar, com a Companhia do Céu este ano. A luz fluindo, através deste novo portal estelar, nos ajudará a liberar o passado. Lembre-se, não há como voltar atrás. Quanto mais tentarmos nos agarrar às criações errôneas, dolorosas e obsoletas, do nosso passado, mais difícil será o nosso processo de ascensão. Qualquer resistência, só retardará nosso progresso, e criará mais dor e sofrimento para nós. Entretanto, o resultado final, será o mesmo. No final, todos nós estaremos habitando a Nova Terra, em nossos corpos de luz solar cristalina, de quinta dimensão. Então, experimentaremos as maravilhas, dos padrões de perfeição na Nova Terra, que nós cocriamos, todos, bem como nossa nova causa planetária, de amor divino abrangedor, e consciência unitária. Outra coisa maravilhosa, que ocorre durante o mês de Maio, é que nossa amada Mãe Maria, abre as portas do seu Templo do Coração Imaculado, nos planos internos, e nos convida a todos, para visitá-la em nossos corpos sutis, enquanto dormimos à noite. Só precisamos pedir, a nossa presença eu sou, quando formos dormir, para nos levar ao Templo do Coração Imaculado de Mãe Maria, e isto será feito. Podemos, inclusive, pedir a nossa presença eu sou, que nos ajude a trazer a lembrança consciente, da nossa experiência com Mãe Maria, quando despertarmos pela manhã. A maior responsabilidade de Mãe Maria, é manter o conceito imaculado, para cada um de nós. Nosso conceito imaculado, é o projeto divino, que pulsa no átomo semente permanente, da chama imaculada do nosso coração. Este projeto divino, reflete o nosso pleno potencial divino, que está codificado, nos 12 filamentos de DNA solar cristalino de quinta dimensão, ativados recentemente. Neste momento, Mãe Maria está trabalhando com nossa recém-integrada presença eu sou, para nos ajudar a trazer o conhecimento sagrado, do nosso pleno potencial divino, à superfície da nossa mente consciente. Outro evento, que contribui significativamente, para a luz do mundo durante o místico mês de Maio, é a celebração do Dia das Mães, que acontece em vários países. Em 2021, em todos os Dias das Mães, celebrados no mundo todo, nosso Deus, Mãe, e todos os aspectos femininos da Divindade, inundarão a Terra, com frequências do amor divino abrangedor, de nosso Deus Mãe, mais elevadas, do que jamais conhecemos. Isto ajudará muito a humanidade desperta, no processo de cocriação do campo quântico, de amor divino abrangedor, necessário para a manifestação da mudança evolutiva da consciência, que sustentará, permanentemente, a presença da consciência unitária, para a humanidade, e toda a vida em evolução, sobre esta doce Terra. Esse evento global, ocorrerá durante o 35 graus Celsius ao ingresso mundial anual de iluminação, em agosto deste ano. Em 23 de Maio deste ano, bilhões de pessoas celebrarão Pentecostes. Através dessa taça coletiva, da consciência da humanidade, nosso Deus Mãe, o Espírito Santo, insuflará seu sopro sagrado, na chama do coração de cada pessoa, e abençoará a humanidade, e toda a vida na Terra, com o batismo pelo fogo sagrado. Em 26 de Maio, vivenciaremos o terceiro, dos três festivais da Lua Cheia da Primavera, outono, no Hemisfério Sul. O primeiro festival da Lua Cheia, é a Lua Cheia da Páscoa, a primeira Lua Cheia, após o equinócio de março. Ela sempre acontece, durante o ciclo solar de Ares, e prenuncia as celebrações da Páscoa dos judeus, e a dos cristãos. O segundo festival da Lua Cheia, acontece durante a Lua Cheia, no ciclo solar de Touro. Este, é conhecido como o festival de Isaac, e é a celebração anual, da iluminação do Buda. O terceiro festival da Lua Cheia, da Primavera, outono, no Hemisfério Sul, ocorre no ciclo solar de Gêmeos, que, neste ano, será em 26 de Maio. Este festival, é conhecido como, o festival da boa vontade da humanidade. Durante esta Lua Cheia, o amor divino de Cristo, da primeira Lua Cheia, e a iluminação divina de Buda, da segunda Lua Cheia, são intensificados, e amplamente expandidos, através dos extratos mental e emocional da Terra. Este influxo de luz, aumenta a capacidade da humanidade, de unificar nossos corações e mentes, com o coração e mente divinos, de nosso Deus Pai Mãe. Este ano, o festival da boa vontade da humanidade, acontecerá durante um poderosíssimo eclipse lunar, em 26 de Maio. A sincronicidade, destes dois eventos poderosos, oferecerá uma oportunidade extraordinária, para a humanidade avançar na Luz, e selar o momentum divino completo, de todas as bênçãos que receberemos, durante o místico mês de Maio. Por favor, não deixem estas oportunidades passarem. Ouça o seu coração. Invoque a Luz de Deus, e concentre-se nos padrões de perfeição que você deseja co-crear, com o nosso Deus Pai Mãe. Quando estiver em um estado gratidão, jorrando de nosso Deus Pai Mãe, e da Companhia do Céu, em apreciação pela sua disposição de contribuir com a Luz do Mundo. Você é abençoado, além do seu conhecimento. Por Patrícia Cota Robles. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos vídeos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória do Céu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri